Olá, então vamos começar a falar um pouquinho sobre o município e os arranjos interfederativos. Nesse módulo, então, o objetivo é que a gente consiga conhecer alguns aspectos relacionados ao município e aos arranjos locais e federativos estabelecidos por entes públicos. Por que a gente faz isso? Porque a ideia é que a gente entenda como que os municípios possam se relacionar com todos os entes com os quais eles se relacionam, pensando em termos de administração e gestão pública. Para lembrar que os conteúdos previstos, eles estão aqui no intuito de auxiliar a compreender o desenvolvimento das atividades em parceria por município. O objetivo do módulo é acrescentar algumas das principais definições e conceitos importantes sobre a administração pública, o Estado, governança e outros aspectos. Pois bem, relembrando um pouquinho, então nós vamos passar por alguns itens. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre o poder local e federalismo no Brasil contemporâneo, que vai refletir sobre a organização do Estado, a formação e convívio de sociedade, dentre outros itens importantes, como a Constituição Federal e etc. Nós vamos passar também pelo Pacto Federativo, que é o município do sistema político brasileiro, como eu já havia comentado anteriormente. Então, aqui a gente vai olhar um pouquinho mais sobre a participação do município enquanto sistema político, e as principais características de atuação e coordenação das atividades. Depois, nós vamos falar um pouquinho sobre as competências constitucionais, legislação e lei orgânica do município, e, por último, os arranjos locais e interfederativos, que são as parcerias públicas, privadas, consórcios, dentre outros aspectos. Vamos entrar um pouquinho mais, então, no que é a organização do Estado. Organizar-se é a forma como a sociedade contemporânea se adeca às demandas das necessidades atuais. Ou seja, algo cada vez mais evidente, que cabe ao Estado, digamos assim, a ordenação das instituições, seja por meio de mediar conflitos, mediar interesses, sejam eles locais, regionais, nacionais, dentre outros aspectos. Isso vai vir com a ideia de que a gente precisa estruturar a sociedade para uma convivência em harmonia. Veja, nós temos distintas pessoas, distintas formas de viver, com diferentes culturas, religiões, economias e etc., e que afetam a vida das pessoas. Então, o Estado precisa, de alguma forma, se organizar. E é isso que a gente vai falar a partir de agora. Pois bem, basicamente, o Estado é formado de três elementos. Seriam três elementos essenciais ao Estado. Quais seriam eles? O primeiro deles diz respeito a uma população. Por que o Estado depende de uma população? Porque somos nós, pessoas que vivemos em sociedade, que fazemos parte do território nacional. Sejam pessoas natas, naturalizadas, sejam estrangeiros, todo mundo faz parte do Estado, todo mundo constitui o Estado. Então, nós somos uma população e isso é elemento constituinte das atividades ou do ordenamento no qual nós estamos. Além disso, o Estado é composto de um território. O que o território significa? Existe um ordenamento jurídico que delimita o que é o território. Com solos, com águas territoriais, com ilhas, com rios, com espaço aéreo, dentre outros aspectos. Tudo isso constitui o território que faz parte, como a gente já comentou, do Estado. E, por último, a gente tem um governo. O que seria esse tal governo? Então, ele que é responsável pelas condutas, pela autoridade, sobre a qual o poder regra a sociedade política, em que o governante vai exercer uma autoridade. É aqui que entra o principal ponto que, provavelmente, a gente vai enfocar no decorrer das atividades. Por quê? Porque, para a gente falar do que é o governo, de como ele se constituiu, de onde ele veio, para onde ele foi, a gente sempre tem que lembrar que a formação do Estado veio lá desde 1808, com a vinda da família real ao Brasil, que possibilitou que surgisse a independência, o Brasil se tornar um império. E, lá em 1889, implantou a república. E isso é que deu origem ao Estado no qual nós estamos vivendo hoje. Então, a formação e a estruturação do atual Estado brasileiro, ela foi realizada a partir dessa formação da República Federativa do Brasil, lá em 1889, mais especificamente em 15 de novembro de 1889. Com a formação do Estado, oriunda lá desde a proclamação da República, a gente vem um pouquinho mais para os tempos de hoje, que é o que importa um pouquinho mais para a gente, em termos de disciplina, a gente consegue perceber que, com a Constituição Federal, que é a Constituição da República Federativa do Brasil, que foi implantada lá em 1988, foi definido, dentre outros aspectos, o princípio da garantia para a sociedade, garantia de acesso a algumas coisas, como, por exemplo, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e a infância, a assistência aos desamparados. A Constituição garante que todos nós tenhamos acesso, ou tenhamos direito, pelo menos, a esses princípios básicos. Por quê? E para que a gente possa viver, viver em uma sociedade, a gente depende de todos esses elementos constituintes de tudo aquilo que faz parte da nossa vida. E a Constituição surge no intuito de garantir que isso seja disponibilizado a cada um de nós. Pois bem, basicamente, o poder do Estado se exerce sobre um território, sobre uma população, que se constitui no Estado-nação. Então, notem, nós somos o Brasil, o Estado-nação brasileiro, que é constituído pela gente, todos nós que fazemos parte da atuação do Estado em si. Na verdade, são os objetos sobre os quais se exerce a soberania estatal, ao mesmo tempo em que a população, que é transformada em povo, ou seja, o conjunto dos cidadãos, assume o papel de sujeito do próprio Estado. A gente é parte integrante de tudo isso que acontece no cotidiano do Brasil. Nós constituímos o Brasil. Nós formamos a coisa toda, digamos assim. Então, existe uma definição para o que é o Estado. O Estado é uma organização burocrática de poder extroverso, ou seja, aquele poder político que ultrapassa os seus próprios limites constitucionais e que se estrutura de modo a regular a sociedade. E é regulado pelo direito administrativo e dividido em três poderes. O poder executivo, que está aqui, o poder legislativo, que está aqui, na Câmara e no Senado, e o poder judiciário, que está aqui no STF. Notem, nós temos três poderes que fazem parte da organização do Estado em si. E são eles que regem ou que determinam grande parte de tudo aquilo que vai acontecer. Como que eles fazem isso? Pois bem, como que esses poderes atuam? Os três poderes que regem a norma do Estado em si. Então, o poder executivo, ele está aqui para administrar, para tomar conta de tudo aquilo que a gente faz. Ele é responsável por executar as leis, propor planos e administrar interesses públicos, seja no âmbito federal, lá com os presidentes e os ministros, seja no âmbito estadual, com os governadores, ou seja, no âmbito municipal, com os prefeitos. Pois bem, o poder legislativo, ele está aqui por um outro propósito. Ele é responsável por elaborar e aprovar as leis, além de fiscalizar a execução pelo executivo, de tudo aquilo que o executivo faz. Então, ele está aqui para propor e elaborar as leis. Uma vez aprovadas, ele vai fiscalizar aquilo que o poder executivo faz. Como que o poder legislativo funciona? No âmbito federal, ele está ali por meio dos deputados federais, dos senadores. No âmbito estadual, por meio dos deputados estaduais. E no âmbito municipal, por meio dos vereadores. E por último, a gente tem o judiciário. Ele está aqui para aplicar as leis. O que isso significa? Ele é responsável por interpretar tudo aquilo que foi feito, ali pelo legislativo, e julgar os interesses de acordo com a Constituição. Notem que o poder judiciário, ele está aqui, de certa forma, para ver se tudo aquilo que foi elaborado em termos de lei foi seguido pelo administrativo. E ele vai ler, interpretar e julgar isso tudo. Quem que faz isso? São os juízes e desembargadores, dentre outros integrantes do poder judiciário que fazem parte da sua atuação. E qual que é a importância desses três poderes? Será que existe uma importância na sua existência? Basicamente, nós temos que pensar que a importância da separação dos três poderes ocorre no intuito de evitar alguns abusos. Ele é um mecanismo de controle para assegurar a independência e a harmonia entre os poderes. Notem que cada um possui o seu papel de uma forma independente. Ou seja, o executivo vai administrar, o legislativo vai elaborar as leis, e o judiciário vai julgar, interpretar sobre essa elaboração das leis se foi ou não feito tudo de acordo com o previsto. Notem que cada um possui um papel independente, nenhum deles se sobrepõe ao outro. Ok? Pois bem, vendo que existem os três poderes, basicamente com a formação do Estado, com os seus órgãos atuantes, ou com os seus poderes atuantes, surge a administração pública. O que é essa tal administração pública? Ela tem como proposta a gestão de bens e interesses qualificados da comunidade no âmbito dos três níveis do governo, seja ele federal, estadual ou municipal, segundo os preceitos do direito e da moral, visando o bem comum. O que isso significa, do ponto de vista prático? Que a administração pública vai reunir um conjunto de serviços e atividades que vão ser realizadas por algumas instituições no fornecimento de atividades administrativas, seja por meio da execução de decisões políticas e legislativas, por exemplo. Vale lembrar que é na administração pública que esses órgãos executores surgem em decorrência do relacionamento que ocorre na relação Estado-sociedade. Essas funções são exercidas por meio de órgãos que atuam no âmbito dos poderes, tanto executivo quanto legislativo ou judiciário. A administração pública faz parte dos três poderes e o propósito dela, então, está em gerir esses bens e interesses de cada um dos níveis desses três poderes. Essa atuação da administração pública, seja ela direta ou indireta, de qualquer um dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, ela precisa obedecer alguns princípios, alguns princípios que regem a administração pública. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro é a legalidade. O que significa a tal da legalidade para a administração pública? A ideia é que compra-se a lei. Então, aquilo que foi estabelecido lá atrás deve ser seguido. Então, o princípio da legalidade está ali para tratar da valorização da lei acima de qualquer outro interesse. Não importa o interesse privado, o interesse pessoal nenhum. O que importa é que a lei seja seguida. Então, nesse sentido, a administração pública vai ter que ser exercida de acordo com a lei, seguindo aquilo que o executivo propôs, ou aquilo que o executivo se propõe a fazer para concretizar a vontade geral dos cidadãos e das cidadãs. Ou seja, aqui não importa pensar eu enquanto ser individual, e sim no coletivo. A ideia é valorizar a cidadania e o interesse coletivo. E a ideia, inclusive, está no cumprimento da lei, seguindo todos esses preceitos. Além disso, além da legalidade, tem uma coisa chamada impessoalidade na administração pública. O que é essa tal da impessoalidade? É um tratamento igualitário. Isso significa o quê? Que a impessoalidade vai buscar traduzir a noção de que a administração pública deve tratar todos os cidadãos sem discriminações. Ou seja, todos somos iguais perante a lei. seja por divergências ou convergências políticas ou ideológicas, por crenças, por qualquer outra coisa que algum servidor público possa ter. Aqui, neste caso, a ideia é que todos nós sejamos impessoais, independentes, a fim de que a impessoalidade faça parte da nossa atuação enquanto seres administrativos. Então, como todos nós somos iguais perante a lei, o princípio da impessoalidade está para reforçar isso no âmbito da administração pública. Por isso, é tão importante. Além da impessoalidade, a gente tem um outro princípio que é a tal da moral, a moralidade. O que a moralidade quer dizer? É que a gente precisa seguir alguns princípios éticos estabelecidos por lei. O princípio da moralidade está ali para obrigar que todos os agentes públicos atuem em conformidade com a sua ética, ou melhor, com princípios éticos, definindo comportamentos que estão ali para que, no fim das contas, leve-se em consideração que a gente tem que atender a moral comum, a valores que fazem parte das normas jurídicas da sociedade. É isso que vai fazer a diferença para que o princípio da moralidade seja considerado. Além da moralidade, nós temos o princípio da publicidade. O que é a publicidade? É a prestação de contas que a administração pública tem que fazer à população. Digamos assim, aqui está a transparência da administração pública. Como nós vivemos numa sociedade democrática, em que há um Estado democrático de direito e o poder pertence a nós, que somos o povo, não tem que ocorrer qualquer tipo de ocultamento de informações por parte do poder público. Tudo que está ali precisa ser disponibilizado, sejam dados e informações para que, no fim das contas, todos nós saibamos para onde estamos indo. Aqui, a gente pode até falar do surgimento de leis, como a lei da informação, por exemplo, que surge para que todos nós, cidadãos ou cidadãs, tenhamos o direito ao acesso à informação. Isso é um princípio básico que faz parte da administração pública. E, por último, nós temos a eficiência. Eficiência no sentido do ato da palavra, no sentido a que se define a palavra. Tem que fazer uma boa gestão dos recursos e serviços públicos. A administração pública é regida com o dinheiro de nós, cidadãos. Então, uma boa gestão de serviços públicos é fundamental. Isso significa que a gente não pode ferir nenhum dos outros princípios, como, por exemplo, da legalidade, tudo tem que estar dentro da lei e o servidor público ou a administração pública em si tem que oferecer o melhor serviço possível preservando os recursos públicos. Isso é sermos eficientes. Utilizar mais gastando menos. A administração pública tem que priorizar a execução de serviços buscando sempre a ótima qualidade, respeitando os princípios administrativos, fazendo uso correto do orçamento público, evitando desperdícios, dentre outros aspectos. Tudo isso faz parte das atividades da administração pública e, não à toa, são princípios da administração pública. Tudo isso acontece para que, no fim das contas, a gente tenha essa outra coisa. Para que a administração pública consiga atender a alguns interesses, os seus interesses próprios, ela precisa desenvolver essa coisa chamada governança. o que é fazer a tal da governança? A forma com que os recursos econômicos e sociais de um país são gerenciados, com vistas a promover o desenvolvimento. Notem que essa tal governança está aqui como um conjunto de mecanismos de liderança, de estratégia, de controle. ela serve para avaliar, por exemplo, para direcionar a gestão com vista à condução de políticas públicas que prestem serviços de interesse da sociedade. A partir do momento que a gente faz uma condução de uma política de governança, no fim das contas, vai se compreender tudo aquilo que uma instituição pública faz para segurar que aquilo que é feito seja direcionado aos objetivos da sociedade. O princípio da governança está aqui para isso, para alinhar os interesses da administração pública aos interesses pura e simplesmente da sociedade. As duas coisas precisam caminhar em conjunto. Quando isso não acontece, tem alguma coisa errada. Alguns princípios norteiam a governança pública. Quais seriam eles? E por que é importante a gente falar desses princípios? Porque são princípios de boas práticas. Então, tudo aquilo que é feito pela administração pública ou em termos de governança pública tem que pensar numa boa prática. Então, tudo isso vai ter que ser adequado e resultar em um clima de confiança, seja ele interno ou nas relações com terceiros que a administração pública deve prestar. Então, vamos falar sobre cada um deles agora. O primeiro deles é essa tal capacidade de resposta. Nesse princípio, nessa capacidade de resposta, deve estar a habilidade que a administração pública tende a atender de forma eficiente e eficaz as necessidades dos cidadãos. Se a gente for pensar que quando a gente depende do serviço público, quanto mais rápido, mais eficiente ele for, a gente pode levar em consideração que menos recursos acabam sendo necessários, porque o tempo, nesse caso, acaba sendo dinheiro. notem agora que nós estamos numa época de vacinação e quanto mais rápido a administração pública conseguir atender aos interesses e vacinar a população, mais rápido a gente tende a sair desse problema que a gente vem enfrentando. Então, é como se fosse isso. Então, a habilidade ou a capacidade de resposta que a administração pública tiver em atender ao interesse do cidadão melhor tende a ser o resultado em termos de princípio de governança. O segundo princípio é essa tal integridade. O que isso quer dizer? Aqui está um dos grandes problemas que a gente enfrenta em termos de administração pública, que é a prevenção, a corrupção, o fortalecimento dos padrões morais de conduta, por exemplo. Como que a gente faz para fortalecer isso? Esse é o grande desafio. tendo boas práticas, tendo uma boa governança, juntando tudo isso, todos esses princípios, pode ser que a gente consiga manter essa tal integridade como um fator preponderante, atendendo aos padrões morais de conduta, por exemplo. Uma vez feito isso, a gente tem um terceiro princípio, que é essa tal confiabilidade. A gente confia, a gente entende que a administração pública tem as suas limitações, mas, no fim das contas, a gente sempre acaba dependendo dela e essa tal confiabilidade vai dizer respeito justamente à capacidade ou aptidão que essas instituições têm de minimizar as incertezas, seja lá no âmbito que for, no âmbito político, no âmbito econômico, no âmbito social, à população. O que importa é que, no fim das contas, a governança aconteça, a gestão aconteça, atendendo a população. E a gente tendo um princípio de gestão confiável, faz toda a diferença para as atividades em si e para a relação com a população também. Um outro ponto que faz bastante diferença para que a governança aconteça é essa tal melhoria regulatória. ela trata da avaliação das políticas como algo transparente. Quanto mais transparente, quanto mais resultados a administração pública conseguir demonstrar por meio das suas atividades, por meio da sua governança em si, melhor é. Além disso, não só mostrar os resultados, mas prestar contas e demonstrar a sua responsabilidade. Fazendo isso, no fim das contas, os recursos devem ser gerenciados de forma que haja uma prestação de contas dos resultados das ações. Aqui a gente ouve até falar daquele termo chamado accountability. O que isso significa? Então, são todos aqueles mecanismos ou procedimentos que os decisores governamentais devem disponibilizar ou devem apresentar em termos de prestação de contas dos resultados de suas ações. Essa divulgação essa amplitude da transparência e a exposição das políticas públicas. Então, é como se eu dissesse que isso é um senso, uma responsabilidade pela evidenciação ou pela demonstração dos resultados. Prestar contas demonstra que tudo aquilo que eu estou fazendo está sendo extremamente claro e vinculado aos próprios interesses da população. Consequentemente, a responsabilidade vem logo na sequência. E por último, vem essa tal transparência. A transparência é a gente prestar informações no âmbito da administração pública de forma confiável, relevante, no tempo certo, serem tempestivas à sociedade. Não adianta dizer que uma coisa foi feita, mas muito tempo depois. A gente pode não acreditar na veracidade das informações. Então, prestar e ter o compromisso de apresentar tudo aquilo que foi feito de uma forma confiável, relevante e no tempo certo, faz parte do princípio da transparência. O conjunto deles é que vai fazer a diferença para que a governança aconteça de uma forma legal, de uma forma correta e que no fim das contas o resultado da administração pública seja evidentemente claro e apresentável. Pois bem, pensar o desenvolvimento das atividades na verdade está a pensar em desenvolver um país e as suas estratégias de desenvolvimento do Estado. O que isso significa? E a forma como o Estado desenvolve ou organiza as suas atividades faz toda a diferença para que possam haver as inter-relações no decorrer do processo e consequentemente as efetivas formas de gestão pública para atender os anseios da população. tudo isso é feito com base na junção dos três poderes. Vale lembrar que a forma como cada um deles desenvolve as atividades ou como encadeia o seu processo de desenvolvimento das atividades mantendo a independência cada um fazendo aquilo que precisa ser feito no fim das contas a gente tende a ter um benefício mútuo para cada um de nós. Por quê? porque a gente começa a entender o papel que a administração pública tem por meio da atuação nesse sentido. Isso significa que a gente pensar como a administração pública deve ser desenvolvida como os princípios da administração pública precisam ser feitos para que a gente tenha essa tal governança faz toda a diferença no fim das contas. Uma vez que isso ocorra a gente tende a ter e tende a chegar a melhores resultados em termos de gestão em definir ou estabelecer tudo aquilo que foi necessário para o andamento das atividades. No fim das contas então a gente pode dizer também que o poder local e o federalismo no Brasil vai refletir a forma como a organização do Estado convive em sociedade que se dá por meio de todos esses aspectos que a gente tratou e isso faz parte da nossa vida diária. Legenda Adriana Zanotto